. Gente, bom dia, para quem eu ainda não falei. A maioria do pessoal do Facebook me conhece, né? Ingrid, mais conhecida como Dindi. Olha o Jack lá no fundo com a galera do Facebook, chegou viu gente? Primeiro eu lhes dei com prazer estar fazendo parte desse projeto. Eu conheço o Rodrigo há alguns anos que não tem ocasião antes. E aí desde o começo, a gente acompanhando, passamos por ele em fases, daí ver esse projeto, esse sonho dele se transformando em algo realmente grande, deixando de ser um sonho, virando uma realidade, podendo colaborar de alguma maneira, realmente é muito prazeroso, muito legal. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo parte. Filosofia da lógica. Gente, a ideia hoje é... Nós não vamos passar muito conhecimento para vocês, fatos, etc. A gente, na verdade, está aqui para ensinar todo mundo a parar, a pensar e a questionar. Tá? Vamos ter alguns momentos, vamos trazer alguns artigos, algumas historinhas, etc. Mas o principal, que é o que eu realmente quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Antes de mais nada, na verdade, deixa eu apresentar um carinho aqui, que foi criado pelo Rodrigo. Ele disse que não foi proposital, mas eu acho que é a cara dele. Entendeu? Que é o Sr. Nibiridis. Vocês vão conhecê-lo hoje durante o dia, que ele vai trazer alguns questionamentos durante as apresentações aí, viu? Então, ele vai aparecer em alguns momentos. Mas o principal, a lição mais importante do dia de hoje, gente, não acreditem em nada do que foi dito aqui hoje, tá? A gente não está trazendo nenhuma verdade, nenhuma grande descoberta. Achaem que tudo que nós estamos falando aqui é um absurdo, ridículo, pode ser mentira, pode ser invenção. E aí a gente quer que vocês saiam daqui e procurem as informações por vocês, tá? A gente está, na verdade, aqui trazendo a ideia de questionamentos, de como questionar, a gente aprender a discernir a verdade, o que é real. E mais ainda, né? Será que existe o real? Essas são algumas coisas que a gente vai estar conversando aí hoje, tá? Então, eu queria começar primeiro, já com o Sr. Nibiridis, trazendo uma perguntinha para vocês. Eu queria que vocês participassem, que sim, gente, eu não sou dessas que ficam falando o tempo todo. Então, minha palestra é junto com vocês. Que não é palestra, eu digo que é um bate-papo. Então, eu vou solicitar a participação de vocês aí em diversos momentos, tá? Primeira coisa, eu queria que vocês me dissessem, que cor é esse carro? Chumbo. Chumbo? Chumbo. Cinza. Vamos lá, cinza, chumbo, tem mais alguma sugestão aí? Grafite. Grafite. Verde, eu vi um verde ali. Grafite, cinza, chumbo. A concessionária vai considerar marrom, com certeza. É verdade. A concessionária vai considerar o quê? Marrom, marrom. Marrom, né? Boa. A concessionária, acho que ele é marrom. Parabéns. Está vendo? Parabéns. Você trabalha com isso? Eu comprei um carro cinza, veio o documento. Marrom não, vai chegar por errado, eu não preciso. Pior ainda, fazer um serviço, vocês fazem uma base, não, qual foi que o seu carro é feito? Não, parece que é marrom ali. Aí você vai marcar toda a tinta, é outra cor cinza, azul, estrelado, estrelado, alguma coisa. Gente, o que é isso? Gente, esse carro é marrom. Agora, por que que isso acontece? E isso é muito comum. A cor é o que você enxerga, não é a cor. É como o seu olho passa pro seu cérebro a sensação, o seu cérebro transforma em percepção e vai interpretar com base nas suas memórias e nas suas experiências. Pra mim, esse carro é cinza. Então, as experiências que eu tive na minha vida, quando os meus olhos perceberam esse reflexo, essa refração de luz, eu interpretei como cinza. e aí, qual é a realidade? Aí, só mais uma luz, justamente pra gente falar sobre isso, é o duelo das perspectivas. Quem tá certo? Quem tá errado? Existe o certo e o errado? E aí, a concessionária tá certa, eu estou errada? Então, tudo que ela enxergar na minha vida, como cores, como interpretações, eu tô errado, eu tô certo, como é que a gente chega nesse consenso? Porque, quando as pessoas trazem informações pra gente, elas trazem na certeza de que aquilo que elas estão falando é verdade, mas é a verdade pra elas. E isso a gente percebe muitas vezes até em relações familiares, em relações de trabalho, quando as pessoas solicitam alguma coisa, você acha que está ajudando, que está correspondendo àquilo e a pessoa fica insatisfeita com o resultado. É até uma maneira da gente ver isso, é a interpretação que se dá ao que se espera. Sempre é com base nas nossas percepções e nas nossas sensações. Vamos falar... Aí, ó, quem está certo, né? Ele só pergunta. Ele só pega as perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Não, não, é esse cérebro. É esse cérebro. Essa cara aqui, ó. Nossa máquina da percepção. Deixa eu ver, Rodrigo, se funciona esse negocinho. Você vai botar aqui. Ah, ele surgiu. Olha só. A gente tem aqui dentro do cérebro a região do córtex, que é essa massa que corresponde aqui. Gente, o buleiro de pote aqui é aproveitado, mas vai funcionar. O córtex. Nessa região aqui, a gente tem, nessa regiãozinha aqui, o talamo óptico. E aqui dentro, nesse corredorzinho aqui, existem os corpos quadrigênios. Existe uma discussão na ciência. Eu tô falando um pouquinho disso pra gente poder entender o mecanismo físico de como essas percepções ocorrem, tá? Existe uma discussão entre os neurologistas, psiquiatras, etc. Onde é que se dá realmente a transformação das sensações em percepção? Onde dá essa interpretação? São nesses três locais. Só que tem alguns que dizem que tem um, tem outro, tem todos, mas enfim. Existem esses cantinhos aí no nosso cérebro que são responsáveis justamente por essas nossas interpretações, certas ou erradas. Ou seja, vocês já podem dizer que é o complemento de vocês. É o cérebro que tá falhando, entendeu? E a famosa glândulazinha pineal aqui. Olha, pra quem não conhecer muito bem a localização dela, a buchinha ali. Que a gente ainda deve falar algumas coisas sobre ela durante o dia de hoje. Mas vamos lá. Sensação versus percepção. Primeira pergunta. O mundo existe porque nós não percebemos ou nós percebemos o mundo que existe? Se o que eu percebo é a minha realidade, significa que o mundo existe porque eu percebo? E se deixarem de existir pessoas? Ninguém mais... Seres? Ninguém mais estiver percebendo. Aquele mundo deixa de existir? Ou seja, o mundo existe independente da minha percepção? Ou o que eu percebo é justamente o que transforma o mundo? Porque se as minhas ações são baseadas na minha percepção, então eu estou interagindo nesse mundo. E aí, como é que fica essa relação? O mundo pré-existe a nossa percepção? Ou é a nossa percepção que interage e transforma o mundo ao nosso redor? Olha lá. Nossa menina. Sensação mexe a capacidade de codificar certos aspectos da energia física e química que nos circundam, representando-os como impulsos nervosos capazes de serem compreendidos pelos neurônios, ou seja, a recepção dos estímulos do meio externo captado por algum dos cinco sentidos. Sensação é tato, olfato, audição, visão, o que a gente sente. Sensação. Quando a gente interpreta essa sensação, ela vira uma percepção. É a capacidade de interpretar a sensação associando informações sensoriais à nossa memória e à nossa cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, orientando o nosso comportamento. Percepção envolve memória, ou seja, as experiências que eu vou vivendo na minha vida, eu sei que o fogo queima, eu sei que a água molha, mata a sede e pode me afogar. Então, com base nisso, as sensações que eu vou tendo, opa, isso daqui tá quente demais? Meu cérebro já associou ao quente e fogo queima. Então, eu já interpretei, já virou uma percepção sobre o fogo. Entendeu? E isso parece uma bobagem, a gente parar pra raciocinar sobre isso. Só que nos momentos que a gente começar a se deparar com os sobrenaturais, com os mistérios, com a nossa vontade de que o sobrenatural seja real, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é importante a gente saber como funciona a nossa mente. Pra que a gente comece a ter domínio sobre como o nosso cérebro age sobre nós, né? Como o nosso espírito, vou colocar, como o nosso ser interage nesse meio, tá? E aí, lá vem o nosso libidilis. A consciência é um conjunto de percepções ou este conjunto é um instrumento da consciência? Lembrando, né? Nossa consciência cósmica, pra os espíritas, espiritualistas, os católicos, o espírito, a alma, a energia, o fluido universal, etc. Essas sensações e percepções são instrumentos de ou são instrumentos para? Nem começando, esse seu indivíduo já começou a perturbar. Vamos lá. Mais uma foto do nosso cérebro, que também não é esta. O nosso instrumento pelo qual nós pensamos e tomamos decisões. Gente, agora é uma parte bem interessante. Vocês estão vendo ali neocórtex. No neocórtex é onde ficam os nossos decisões, o nosso raciocínio, a nossa lógica. Entendeu? Então, raciocínio matemático, criatividade, o racional, tá todo ali intelecto, né? Funções intelectuais superiores. É todo um neocórtex. Sistema límbico. Emoções. Meu amor, minhas vontades, meus anseios, meus medos. Complexo reptiliano. Eu falei assim, caramba, esse nome vai ser extremamente sugestivo. Gente, apesar dele ser sugestivo e falar que é puramente nossos instintos, impulsos sociais, fome, sobrevivência, estão aqui no complexo reptiliano. Mas é simplesmente o nome que deram para o pedaço desse cérebro. Coincidentemente, nossos queridos possíveis alienígenas, reptilianos, invasores, não sei o quê, tem o mesmo nome. Mas é coincidência, tá? Não quer dizer que aqui existe um DNA... Pode ser que exista? Será que aqui existe um DNA reptiliano em todos nós? Naquelas mutações das teorias de que nós somos os híbridos, né? Que era aí raça reptiliano, etc. Eu não sei. Só sei que o nome desse trecho é complexo reptiliano. Mas o que nos interessa aqui é sistema límbico e neocórtex. Nossas decisões são tomadas pelo límbico. É aqui que entra, principalmente, sem críticas, tá? Vou fazer, assim, comentários puramente observativos. Vou colocar assim essa palavra. Igrejas evangélicas, vendas, tipos de marketing feitos, né? Nós falamos em bound. Marketing de pirâmide. Porque eles não estão te dando o que você precisa. Eles estão te dando o que você sente e quer. Entendeu? Então, assim, é... Quando a gente... Por que as pessoas fumam? Por que as pessoas bebem álcool? Refrigerante, hambúrguer, McDonald's, que o ouro, o ouro toda a minha vida. Eu não me importo de morrer mais cedo por causa disso. Por que eu não me importo de comer batata frita sabendo que aquele óleo tá me matando? Porque nessa decisão eu tomo pelo meu sistema límbico. Vai me voltar. Mesmo o meu racional dizendo, meu córtex falando. E isso vai fazer você morrer mais cedo. O meu límbico diz, vale a pena. Entenderam? Então, assim, hoje em dia, inclusive, as empresas que fazem essas vendas, os grandes marqueteiros, etc. Vocês podem ver que eles vão fazer a venda do produto, mas te mostrando, ó, isso vai aumentar em tantos porcento o seu rendimento, etc. Não. Isso é o que você precisa pra você alcançar os seus sonhos. O que você sonha? Você sonha em ter aquele carro? Você se imagina dentro daquele carro. Você só precisa fazer um investimento. Não é um gasto. É um investimento em você mesmo. Né? E aí você vê que eles vão trabalhando o seu límbico. Não o seu neocóptero. Então, essa é a primeira coisa. É difícil a gente tomar decisões com o nosso racional. A gente, talvez, o mundo fosse um pouco mais saudável se nós usássemos o nosso racional um pouquinho mais pra interferir no límbico. Mas a gente não tem como mudar isso, tá? Nós, realmente, só vamos decidir a nossa vida, gostar do que nós gostamos. E aí, voltando lá pras percepções. A minha percepção do que é bom, do que é ruim, tá baseada aqui no meu sistema límbico, nas minhas vontades. Então, o que é a minha natureza? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me faz bem? O que eu acho que faz bem pro próximo? Como é a minha capacidade de empatia com o próximo? Tudo isso daqui tá no límbio. E é isso que vai fazer com que nossas sensações, nossas percepções possam interagir com o mundo de maneira positiva, negativa. E como a gente vai até interpretando o que a gente deve fazer em nossos próximos passos. Vamos lá. Neocórtex, né? Falando aqui só as definições. É aquela membrana que... Ele é chamado de membrana, né? Mas é aquela parte que parece uma minhoca em volta, né? Aquela massa que recorre externamente os glóbulos contrários do cérebro, processos de informações, dados, linguagens, etc. Sistema límbico, emoções, prazer e dor. E nossas decisões são tomadas pelo sistema límbico. Tudo que a gente conversou agora, né? Somos bombardeados diretamente com informações que mexem com o límbico. Suscita movimento. Se eu sinto uma dor, eu preciso fazer algo a respeito pra acionar esse problema. Se eu sinto prazer, eu tomo atitudes pra que eu possa prolongar essa sensação ou voltar a senti-la posteriormente. Então, é justamente isso aí que a gente já tava falando antes, né? Vamos lá. Aí é só uma piadinha, né? Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho o nosso cérebro. O que é isso? Nem eu sei. O que vocês acham que é isso? É um objeto desconhecido pra todos? Alguém aqui já viu isso alguma vez na vida? Não, né? Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha a nossa percepção? A gente não sabe o que é. Como é que funciona o nosso cérebro, então, com relação à interpretação do desconhecido? Parece uma telha. Primeira coisa que a gente faz, você começa a procurar nosso racional, nosso córtex, começa a procurar nas memórias ali. Isso daí me dá uma sensação de prazer, de dor, de nada? Não. Beleza. Então, eu não vou tomar nenhuma atitude com relação a isso, mas eu preciso me assustinar sobre isso. Eu vejo que tem formas arredondadas, tem cilíndricas, parecem um tubo, parecem botões. Nosso cérebro começa a procurar, dentro das memórias, comparações pra pedaços. Ele começa a tentar montar esse quebra-cabeça pra você tentar raciocinar o que você acha que poderia ser isso. Isso é importante. Gente, essa foi uma das primeiras máquinas de escrever produtivas em série no mundo. E disseram que ela, até hoje, é considerada uma das máquinas de escrever mais rápidas de se digitar. Não me perguntem. Quando eu aprendi, já era na Olivetti. Vou trazer um melhorzinho agora. Esse daí foi das antigas. E isso daí? O que vocês acham que é? Pra mim é um barbeador de lente. Ó, scanner, barbeador. Como é que o nosso cérebro trabalha aí? Tem uma parte cilíndrica com uma área ali que parece ser pra ajudar na empunhadura, né? Do objeto. A ponta ali poderia ser afiada. Pode ser que não. O de lá parece que é uma luzinha. É assim que o nosso cérebro vai trabalhando quando ele encontra o desconhecido. Isso é um aparelho de depilação a laser, senhores. Pra quê? Pra as mulheres que nunca fizeram também. Não fiz. Esse daí é um aparelho de depilação a laser, tá? Agora, quando vocês encontrarem isso na rua ou algo parecido, automaticamente, seu cérebro vai puxar essa memória e vai falar que parece uma depilação a laser, né? É isso aí que o cérebro faz. Vamos lá. Trouxe só mais uma. O que vocês acham que é isso? O que é isso? É isso. Até pra entender... Máquina de triturar pedra. Máquina de triturar pedra. Máquina de triturar pedra. Ou madeira. Essa daí... A gente vai começar nossas conversas conspiratórias dentro de instâncias. Um portal intelectual. Stargate aí. Rapaz. Alguém arrisca mais alguma coisa? Optimus Drive. Optimus Drive depois que caiu, tem que desabompar em cima dele no final do filme número 1. Sei lá. Gente, é uma excelente pergunta. Essa máquina, no ano de 1900, foi descoberta durante uma escavação pra uma empresa de mineração, por uma empresa de mineração americana, pelos Estados Unidos. Assim que ela foi descoberta, eles avisaram que poderiam ter descoberto um artefato histórico, pré-histórico, sei lá. Só que quando você olha isso, vocês acham que isso é pré-histórico? Sabe qual foi a ordem americana que isso acabou chegando pro governo? É... É... Façam demolição, explodam, implodam toda essa área e solterem essa máquina novamente. Ninguém sabe aqui. Eita. O único registro dessa máquina foi esse. Desculpa, como é o nome do senhor, do seu João? O seu João falou uma máquina de triturar pedra. Olha só onde ela estava, num local onde ia ser explorado minério. Lembra daquelas teorias de que a terra já existia em outros momentos, artefatos, procura de ouro? Quem garante que isso daí, em outros milênios, não foi utilizado pra extração e ficou aí. Foi encontrado a, se não me engano, eram dois ou três quilômetros a baixo da terra dessa máquina. Em 1900? Em 1900. E foi fechada, implodida a mina, a possível mina, né? Eles fecharam ela de novo e enterraram. Então, ninguém sabe, não existem mais registros dessa máquina. Obrigado pelas compreendas, né? Tô aqui totalmente espectador. Você não ia ter graça, né, se você soubesse de tudo. Pessoal, diferentes máquinas e experiências, cada um de nós. Somos singularidades. Cada pessoa percebe o mundo ao seu redor de maneira diferente. Isso se dá porque, além dos neurônios, serem ligeiramente diferentes. Nosso genoma é distinto. Preste atenção que eu vou dar ênfase em algumas palavras que a gente vai lá conversar um pouquinho. E nós somos submetidos a diferentes experiências. A experiência prega é importante para a cuidar dos nossos sentidos. A mesma pessoa pode ter diferentes percepções da mesma coisa dependendo do seu estado fisiológico. Pessoas que usam álcool, drogas e psicológico. Pessoas que estão em depressão, em psicose, em processos maníacos, etc. Vamos lá, pegando de lá de cima primeiro. Genoma. Nossos neurônios são diferentes e nosso genoma. Gente, lembrem-se que... Nós temos isso em relação a nossas famílias que passam presidências de vida durante o ano. Que é uma adolescência. Não está falando nada supernatural. Existe uma memória que ele tinha que ter com as crianças, dali para a gente. Geralmente, com aquele instinto pré-determinado para detectar algumas ações. Tem pessoas que são mais altas. Tem pessoas que têm tendências... Você pode ver que padrões familiares se repetem. Mesmo... Às vezes você vem assim pulando duas, três gerações. Algo muito específico que você encontra e você sabe que é que tudo aconteceu, quanto é passado, etc. Então, nossas memórias, nossas vivências também estão marcadas no nosso DNA. Da mesma maneira que a gente salva informações no computador. Até a aracnofobia, medo de cobra, isso é ancestral. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Nossos medos de insetos, nossos instintos, nojo. Por que que um bebê, quando ele olha para algo nojo, e quando ele pega, ele tem aquela sensação, às vezes é a curiosidade, mas tem vezes que ele tem aquela repulsa por algumas coisas. É um bebê, ele ainda não tem aquela experiência no raciocínio. Essa repulsa é pela sensação do tato, da história daquele genoma, que ele já presenciou isso em algum momento nos antepassados. Experiências, que a gente já conversou sobre a memória. E principalmente, o que a gente conversa muito no grupo, se você já assistiu um filme, depois de alguns anos você assistiu o filme novamente, você percebe coisas completamente diferentes. É o mesmo filme. A minha experiência não queria descobrir o mundo, eu não queria saber qual é a verdade da humanidade. Ele queria saber se o que ele achava estava correto. Será que o que eu acredito é real? Eu acho que só quando você estava começando a ter aquela possibilidade de a gente estar falando da percepção. Primeira pergunta. Estamos vivos? Vamos morrer? A gente sabe, aquela coisa, a única coisa que é certa na vida é que todo mundo vai morrer, né? O que vocês consideram estar vivo? Está respirando? Coração batendo? O que é estar vivo? O que é estar morto? Vou fazer uma pergunta diferente. O que é estar morto? É o físico? É. Isso aí na filosofia é completamente diferente. Eu vi no WhatsApp esses tempos, teve uma pergunta que foi assim, os alienígenas quando morrem vão para o mesmo mundo espiritual que o nosso? Olha que pergunta. Se os alienígenas quando morrem vão para o mesmo mundo... Primeiro, os alienígenas então estão em outro mundo. E quando eles morrem eles vão para algum dos andares do inferno de Dante diferente do nosso. Porque aí todo mundo vai para o inferno, né? Sempre o fato de nós não estarmos numa igreja nesse domingo louvando ou descansando, vocês sabem que eu gostei de todo mundo lá no festival de verão, né? Então... Com camisa colorida. A festa de camisa colorida. É isso aí. Mas, enfim... Vamos partir do conceito... Já estou partindo de premissas que podem estar completamente erradas. Vamos partir do preceito que existem mundos espirituais. Não estou dizendo que não exista também. Cada um tem a sua ideia. Mas estou partindo nesse momento para esse conceito de que existe. Ponto. Por que que o alienígena, só porque ele mora fora do planeta Terra, ele ia para um mundo espiritual diferente do nosso? Nós não somos alienígenas para eles? Essa é a primeira pergunta. E segundo, nós estamos vivos nesse momento só porque nós estamos no corpo material? Porque o nosso corpo, o topo, ele é físico? É físico mesmo? Sólido existe? Vamos lá. Eu vou começar a entrar na parte da física quântica. O sólido realmente é sólido? Ou a dureza das matérias é a intensidade de vibração das partículas? Quanto mais rápida a vibração, mais sólido parece nessa nossa densidade. Estamos falando da nossa dimensão. Não falando de dimensões espirituais, etc. Estou falando de dimensão física. 3D. Mais lenta, na verdade. É. Você aquece e divide. Quanto mais lento, mais... Mais sólido. Mais denso. É verdade, verdade. É verdade, verdade. Desculpa invertir. Enfim, quanto mais lento, mais denso, mais sólido. Quanto mais agitadas... Quem aqui assiste o seriado Flash? Cadê os neves, gente? Não é possível. Aqui nessa sala eu duvido que só eu seja neves. Vocês me desculpem. Todo mundo aqui assiste Flash e não está querendo dizer. No final da primeira temporada, que ele consegue vibrar muito rápido e começa a atravessar paredes. Um monte de cabecinha fez assim. Está vendo como eles assistem? Se alguém que assistia... Aquilo ali mostra esse seriado no final. Ele mostra muito bem essa coisa da vibração das partículas para a gente entender o sólido, etc. Enfim, sólido é uma percepção dos meus sentidos interpretada pelo meu cérebro. Mas o sólido mesmo, talvez ele não exista. Entendeu? É menos espaço entre as partículas. Tempo. Essa é a grande questão que o pessoal adora me bater. Vai e volta também no WhatsApp. A famosa linha do tempo-espaço. A visão geométrica do tempo-espaço, da teoria da relatividade. Poxa, eu fiquei com o fio dental e me esqueci. Porque ele é tanto uma linhazinha. Alguém tem um fio de alguma coisa? Fio dental eu tenho. Ah, perfeito. Vou usar também na ajuda da plateia. Deixa eu pegar, pode pegar para mim um pedacinho de fio dental. Muito obrigada. Eu gosto do fio dental pela capacidade de elasticidade que ele tem. É igualzinho ao nosso tempo. Eu ia perguntar, foi o frango? Não, bem tranquilo, não foi a alface do sanguíche. Pessoal, muita gente pergunta, às vezes no grupo também. O pessoal fala muito sobre, não entendo a teoria da relatividade, tempo-espaço, etc. Vamos enxergar o tempo como geometria. E por favor, se tiver algum físico, alguém que entenda melhor do que eu, pode me ajudar aqui na explicação, tá? Seguinte, tempo-espaço. Um espaço durante um período de tempo. As minhas mãos seriam o tempo. O fio dental é o preenchimento desse tempo. Quando nós estamos, o tempo está passando, nós estamos caminhando sobre essa linha. Agora sim, se eu consigo esticar o fio dental, vocês veem que ele tem uma capacidade de esticar. Ou seja, o espaço ficou maior dentro desse período de tempo. Se eu consigo retrair ele, o espaço ficou menor dentro desse período de tempo. Se eu dobro encostando as pontas, eu tenho o buraco de minhoca. Que todo mundo fala. Se é justamente você conseguir passar de um ponto a outro, instantaneamente, você pula o tempo. Você pula esse espaço de tempo. Isso que Einstein queria provar que era possível. Essa dobra do tempo-espaço e etc, tá? Isso daqui é a explicação mais simples pra teoria da relatividade. Pra gente poder entender essa visão geométrica do tempo-espaço. Então, a gente está andando pela linha do tempo. Ah, por que que o tempo... Às vezes parece que quanto mais os anos estão passando, parece que o tempo está ficando mais rápido. Ou então, nossa, o tempo hoje passou muito devagar, o dia não rende, etc. O que eu acredito, visão minha, mais uma vez, lembre-se do primeiro slide, né? Pra vocês acreditarem em absolutamente nada do que for de prazer. Eu acredito que o tempo não está mudando. A nossa percepção de tempo aqui está. Ah, é só uma questão de informações? Quando a gente recebe muitas informações, muito rápido, tudo em plano do nosso cérebro acaba processando muita coisa. E o espaço curto de tempo e a impressão se passou mais tempo? Também. Mas eu acho que tem a ver com algo físico. Entendeu? É... O tempo, além do que? O tempo, ele roda diferente quando você está fora da nossa rotação do planeta. É... Lembram do filme Interestelar? Ah, pronto. Tá vendo? Agora todo mundo se assuniu nerd, né? O filme Interestelar é um bom exemplo disso. Quando eles entram na atmosfera de outros planetas, né? Um ano aqui significa três anos em um, significa trinta no outro. Então, assim, tudo depende de onde você está. É relativo. Entendeu? Então, assim, isso atrás, a gente com certeza vai voltar um pouco nesses conceitos, dentro dos debates que a gente vai trazer aí pra vocês e a gente vai poder conversar um pouco mais. E assim, não, eu ia falar uma frase agora que aí eu vou acabar com o meu próximo filósofo. do outro. Ainda não vou apresentar essa frase. Deixarei. Você já ouviu falar uma... Minha chuma, chuma e a... Ressonância. E a vibração aumentada que também faz uma mudança na percepção do tempo. Próxima palestra. Ah, claro. Calma aí, quer dizer, aí eu não vou estragar, eu não quero estragar meu próximo filósofo nem meu próximo palestrante. Mas a gente vai falar bastante desse tipo de coisa hoje. Outras vidas, crenças espiritualistas. Não que as cristãs não acreditem. Só que eles acreditam que seja a vida eterna ao lado do Senhor, etc. Mais uma vez, tá, gente? Não estou concordando, nem discordando, nem fazendo críticas. A gente só tá observando, né? As crenças em outras vidas são bem típicas das crenças universalistas. Budistas acreditam em outras vidas, na verdade, como reencarnação, né? Aqui você pode voltar como animal, etc. Tem alguns indianos também. Mas esse conceito de outras vidas, especificamente, seria mais um conceito espiritualista, dos espíritas, etc. Apesar que a igreja cristã também se acreditava até mais ou menos na Idade Média, né? Isso mudou em algum concílio na Idade Média. Grupa de um dos filósofos que nós trataremos aqui também. Constantino. Constantino, né? Vamos lá. Deus, esse eu tenho até medo de passar isso daqui. Tudo que a gente fala, a gente parte do pressuposto que existe um Deus maior. Existe? E essas coisas aqui foram simplesmente o que são. Foi realmente um arranjo de partículas que, coincidentemente, um infinito de possibilidades se bateram, se uniram e geraram tudo o que tem hoje. É difícil, mas também é difícil ganhar uma cena. Alguém ganha, de vez em quando. A maioria, o banco, né? Deixa a palavra. Mas vamos lá. Isso daqui a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente, tá? Pra gente conectar muito na parte da religião. Jesus, mesma coisa. Eu tenho um ponto de vista sensacional sobre Jesus, que eu vou deixar pra de tarde. pra agilizar. E se não? E se nada disso for verdade? A gente passa por mais alguns carinhas. Platão. Platão simplesmente escreveu o que Sócrates falava. Ele era um discípulo de Sócrates, né? Aristóteles foi com o penâneo dele. E eles já chegaram a uma parte aqui. Aqui é só pra gente poder parar pra pensar um aspecto meio filosófico da vida. Felicidade pra Aristóteles é você ter um legado de sucesso e prosperidade. Chamada eudaimonia. Não interessa como eu sou na minha vida. O que importa é se quando eu morri eu vou deixar dinheiro, sucesso, um nome na história. Era o conceito de felicidade dele, né? Vamos lá. Aí chegou um dos carinhas que eu gosto muito. Pivo. Não sabemos de nada. Nem nunca conseguiríamos saber. Era a frase que eu ia falar lá atrás. Na verdade, tudo que a gente tá discutindo aqui são ideias. Pra nós podermos ampliar nossa mente, nossa visão de mundo. Mas a verdade a gente nunca conseguiria saber. Até porque a nossa interpretação tá fechada na caixinha dos cinco sentidos. Então, assim, ah, agora eu sei da verdade no universo? Não. Você acha que sabe. E aí, além de tudo, você virou um arrogante. Infelicidade vindo nós não alcançarmos aquilo com que nós nos comprometemos. Se nós não temos certeza de nada, a gente não deve se comprometer com nada. Pra que se preocupar? Sabe aquela coisa, se tem solução, não preciso me preocupar. Se não tem, eu também não vou me preocupar. Né? Então, a ideia do Pivo era você não se preocupar com nada. E não devemos confiar em nossos sentidos. Isso é o que eu mais gosto dele. As percepções não correspondem à realidade. Gente, esse cara viveu séculos antes de Cristo. Ele já sabia que os nossos sentidos não correspondiam à realidade. Ou seja, você vê que, na verdade, a gente está voltando a questionar as mesmas coisas que eles já questionavam há séculos. Alguns até há milênios. E a gente continua não devolvindo, né? O ciclo. Parece que a gente não aprende nunca. A gente podia começar a andar, né, gente? Se eu acho gostoso, por que o outro acha ruim? Percepção. O que eu vejo, vocês também veem? A história do cabo lá, né? A cor do cabo. O que eu penso do mundo corresponde ao que o mundo é? E como é definida a existência de tudo, então? Ou seja, tudo que eu acredito é baseado nos meus conceitos. É o preconceito. Ah, eu perdi meu preconceito. Então, a gente nunca perde o preconceito. Nosso preconceito sempre vai ser o preconceito da realidade. Porque a gente nunca vai ter certeza do que é real realmente. Existe a minha interpretação naquele momento. Mas é muito individual. Conseguiremos saber a verdade suprema? Bom, eu não vou desanimar vocês, então eu não vou dizer que não. Vamos lá. Chegou um cara aqui bem polêmico, porque muita gente nem sabe que ele foi filósofo. Um dos maiores filósofos da humanidade. Santo Agostinho. Trezentos e setenta depois de Cristo. Ele é conhecido como santo questionador. Ele começou a misturar filosofia com religião. Ele foi o cara que no começo só queria saber o que Deus quer. Como deveríamos viver? Essas eram as perguntas dele. Eram as premissas dos estudos dele. No que devemos acreditar? Somos marionetes de quem? Olha a pergunta que o santo fez. Eu sou marionete de quem nesse mundo? E por que Deus permite o mal no mundo? Então, assim, ele começou todos os estudos dele antes, enquanto ele era filósofo. Quando ele entrou nisso daí, ele entrou pra teologia. E, gente, ele nunca fez três milagres pra ser considerado santo, não. Aí que vem o burro do gato. As questões estavam ótimas, né? Pois, cara dos nossos. No início, ele era maniqueirista. Ele acreditava que Deus não era onipresente. E ele acreditava que existiam duas forças idênticas, o bem e o mal, e batalha contínua. Ou seja, onde existia o mal, não existia Deus. Pra ele, Deus não criou o mal. Ou seja, ele chegou à conclusão de que o mal é resultado do livre-arbítrio. Vou colocar só umas questõezinhas rápidas pra gente debater mais tarde. Se o mal é resultado do livre-arbítrio, mas Deus não criou tudo, inclusive o livre-arbítrio, então ele previu que o mal ia acontecer. Por que ele permite? Mas vamos lá. Se é, que Deus existe. É porque assim, ele falou assim, pô, se Deus é uma unidade e ele é supremo, como é que existe algo oposto a ele? Se algo é oposto a ele, ele seria igualmente supremo. E não pode existir, já que Deus é um. Então, o que é a conclusão lógica dele? A conclusão é que eu concordo. Se algo é supremo e ele é puro amor, é a ausência dele que faz o mal existir. E quando é que a ausência dele acontece? Quando nós nos esquecemos de Deus. Quando a ignorância se instala. Mas se Deus perdoa tudo e ele é alguém presente, mesmo que eu esqueça dele e deixou de estar ali? Então, vamos lá. Então, talvez toda a ignorância também... Seja Deus. Venha a dele. Mas depois a gente vai debater bastante sobre isso mais tarde. Desse conceito de Gadot, né? Grande arquiteta do universo. Cadê a Adriana? Só um pouquinho. Eu... 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 Eu precisei parar com uma série de coisas, né? Vou retornar. Mas eu acho que a associação violântica com a física violântica responde essas coisas assim. Vai ser um bom debate educado, viu? Então, o nosso UFC vai andar bem. Sim, gente. A curiosidade que eu falei. Por que que ele... Depois a gente fica meio na dúvida se ele é dos nossos ou não. É... Sabe por que ele virou santo? Porque na época que Jerônimo, São Jerônimo, estava escrevendo a Bíblia, ele auxiliou. O conceito de pecado original foi criado por Santo Agostinho. O conceito de cidade ao lado de Deus, de quando você morre, você vai para o lado de Deus e por lá você vai viver a vida eterna, foi criado por Santo Agostinho. E por conta dessas ideias, ele virou santo. Porque ele ajudou no momento de criação das histórias bíblicas da filosofia cristã. Quando ele morreu, ele foi considerado santo. Ou seja, foi Jesus que disse, Adão era... Esse cara aqui. E aí, vamos virar de volta os bíblicos também. Vamos louvar lá os bíblicos. Porque foi tudo dito por ele. Né? Então, essas coisas a gente tem que parar para pensar um pouquinho em tudo. O grande livro sagrado. Não estou dizendo que acredito nem desacredito. Mas é tão sagrado assim. E ele foi o cara para o Constantino. Que era com base nos estudos dele que eles formataram no Conselho, né? Em todos os Conselhos, principalmente de Licef, que é o da época dele e de São Jerônimo. Que pegou diversos fragmentos que já tinham centenas de anos. De diversas línguas desconhecidas para ele. Ele traduziu da maneira que ele achava que conseguia. Dizendo que ele estava pedindo a Deus para ter inspiração divina. E isso está no prefácio da Bíblia, tá? Ele juntou isso tudo. E diz ainda que ele preencheu as lacunas para poder seguir a lógica do que ele estava acreditando que tinha sido dito ali. Essa era a Bíblia. Mas vamos lá. Mais três caras, nossos pensadores, que a gente às vezes ouve uns homens assim, né? Estoico, não sei o que. Estoicismo são os que pregam que nós somos responsáveis pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. Epíteto, Cícero, Sêneca. A mente pode iluminar o tempo e o espaço? Aquela minha linha, meu fio dental, eu posso esticar com o poder da minha mente, eu posso diminuir? Eu, Ingrid, eu acho que posso. Eu ainda não sei como, mas eu não sei que posso. A mente domina a matéria. Minha mente domina o meu corpo. Vamos entrar em alguns casos muito interessantes aqui. Pessoal, sonhos que causam mais vezes reais. Eu trouxe alguns casos na internet, vocês vão achar diversos, de fontes científicas, de sites conspiratórios, blogs pessoais. Mas eu trouxe alguns aqui que são bem interessantes. O caso desse indiano, Durga Jatari, o psiquiatra responsável era Ian Stevenson. Se vocês pegaram essas referências, vocês acham na internet, tá? Esse cara, ele estava com férias, ele estava doente e ele começou a... Ele dormiu, ele entrou quase como um coma. E durante esse coma, ele teve um sonho de que ele tinha sido preso por sequestradores. Esse sequestrador tinha pego ele por algo que ele não cometeu. E aí, com castigo, cortaram as pernas dele do joelho para baixo. Isso no sonho dele. Depois disso, os sequestradores descobriram que ele não era o cara encomendado do sequestro. E aí, falaram que então ele podia ir embora. E aí, no sonho, ele pergunta para os caras, mas como é que eu vou embora sem as minhas pernas? Aí, mostraram para ele um monte de pernas que eles já tinham cortado de outros. Ele escolheu as dele mesmo. Milagrosamente, no sonho, ele conseguiu pôr a perna de volta e foi embora. Ele acordou dessa febre, dessa doença de insulina, foi perna de pós que ele estava na época. Desde que ele acordou, ele tem fissuras profundas em volta dos dois joelhos. Que foram feitos diversos exames, ressonâncias, etc. Na verdade, ressonância não, porque foram exames possíveis da época. Mas tem radiografias, alguns anos depois, 30 anos depois, na verdade, que ele ainda estava vivo, até 1979. Foram feitos exames e não tem absolutamente nenhuma anomalia. Simplesmente as fissuras exatamente no local onde ele sonhou que tinham sido cortadas as pernas. Então, assim, foi comprovado, é um dos exemplos que existem dentre outros, de que aquele sonho dele realmente se materializou, né? Chegou para a matéria. Gente, eu tenho uma escolinha sobre isso. Que eu sonhava, sempre que uma mulher me perseguia, um belo dia ela me deu um tiro no olho. Quando eu acordei, eu estava com o hematoma dentro do olho. Passei duas semanas usando o colírio para que tivesse hematoma. Eu tive essa experiência. Fui no oftalmologista e ele me levou, eu tinha 14 anos de idade. Tinha nada. Ele passou um negócio só para poder... Ele estava como derrame o olho redondo, exatamente com o formato do tipo. Como é que ele escreveu? Aí já entra... É porque é muito boa essa questão. Sim? Que verdade. Já entra no questionamento. Vamos lá. O seu sonho provocou isso fisicamente em você ou você... Algo físico causou aquele sonho que eu estava passando por aquele processo. Ou você... O seu inconsciente interpreta o algo físico dessa forma, entendeu? Ou eu estava em outra dimensão e materializou o meu corpo nessa? Também. É. Tem nele possibilidade, gente. Outro da mesma coisa. Outro da mesma coisa. Ou nada disso. Já está provado, cientificamente, que para o seu cérebro não importa se você está vivendo, se é algo ou se você está visualizando ou imaginando algo. Sim. Para o cérebro é feito um risco. Isso aí. Agora, onde é que acontece a percepção da realidade, para você não alucinar? Não é o cópico. Não é o cópico. Não é o cópico, exatamente. As pessoas que sofrem de alucinação, eles não estão inventando aquilo ali para eles. Aquilo ali realmente é real. E é realmente uma falha no neocórtex. Até se eu não estudar o que é a invenção do que conscientemente eu quero construir. Né? Eu sei que é um erro, mas eu sei que eu posso fazer. É uma diferença que faz a diferença. É tirar o foco de uma coisa e colocar em outra. Isso. Mais ou menos. É realmente assim. É a capacidade. Porque assim. A experiência especificamente é assim. Se você vê uma maçã. Aí eles ligaram, né? Alguns eletrodos que estavam fazendo uma visão de ressonância. Seu cérebro acende uma luzinha lá na parede de ressonância. Se eu fecho os olhos e imagino uma maçã, acende o mesmo lugar. Se eu mostro um desenho de maçã, acende o mesmo lugar. Então como é que eu sei que é um desenho, que é uma imagem e que é uma maçã real? Essa percepção toda acontece naquela partezinha que a gente viu no começo. É o neocórtex que nos dá essa capacidade de interpretar os nossos sentidos para transformar em percepção. As pessoas que têm alucinações, esquizofrenias, etc. Eles têm um probleminha aí nesse funcionamento do neocórtex. Eu já não vou saber entrar muito detalhadamente. Entendeu? E agora quando você faz os seus planejamentos, etc. Ou seja, é no nosso neocórtex que a gente consegue mudar o mundo? Ou é quando o nosso neocórtex manda o sinal para o límbico e o límbico imbuem na real vontade de fazer que eu consigo gerir manar energia para que as coisas aconteçam? É esse funcionamento que ainda existe a dúvida. Vamos lá. Transtorno... Já chegou, né? Meu tempo está acabando. A gente teve que dar uma corrida aqui. Transtorno de personalidades múltiplas. Diversos casos publicados na Métrica do Society Express. Gente, tem um caso específico de uma menina que ela tem várias personalidades e uma das personalidades tem diabetes. Só que ela chega a ficar internada quando ela está com aquela personalidade. Só que quando ela toma, ela precisa tomar insulina diariamente. Só que se ela toma insulina na outra personalidade, não faz efeito. Ela precisa estar tomando naquela personalidade. E quando ela está nas outras personalidades dela, o exame de sangue é normal. Imagina que loucura. E tem diversos outros casos. Esse é só um exemplo. visualização criativa. Caso do George Hall. George Hall foi um general da Força Aérea Americana, que ele ficou preso durante a Guerra do Vietnã por sete anos numa solitária, lá no Vietnã. Ele, durante sete anos, para se manter são, porque eles recebam um monte de treinamento, né, etc. Ele visualizava todos os dias que ele estava jogando no golfe. E assim, como não faltava tempo, ele visualizava cada detalhe, vento, posição, etc. Por sete anos ele fez isso diariamente. Depois ele foi solto, a guerra acabou, etc. E convidaram... Ele contou essa história num programa de televisão e tal. E convidaram ele para poder ir para uma partida de golfe real. Aquela coisa, né, meio sensacionalista, emoção e tal. Convidaram ele para dar uma tacada. Ele acertou uma tacada de 76 jadas. Ele nunca tinha jogado golfe na vida. 76 jadas é mais ou menos uma jada é ponto noventa e quatro. Praticamente, quase cem metros de distância. Dali a um tempo, pediram para ele repetir. Ele acertou de novo. Ele ganhou memória muscular. O corpo dele sabia exatamente o que ele precisava fazer para acertar essa tacada de 76 jadas. Só visualizando. Então, a gente vê a capacidade na nossa mente. Existem diversos outros casos aí. Bloqueio de dor, que a gente sabe que a gente trabalha. Os iogas que reduzam os batimentos cardíferos respiratórios a quase zero. Tem esses monges que secam lençóis. Gente, eu nem vou me atentar muito a isso. Por conta do tempo. Mas tem uma brincadeira entre os monges. Que eles pegam toalhas molhadas. Vão em áreas muito geladas. Se cobrem com essas toalhas. E eles secam as toalhas. Chega a ser fumaça das toalhas. Pela temperatura corporal e estado de meditação. Mas depois a gente fala mais sobre isso. E mental como causa. Efeito placebo. Estudantes de Princeton. Eles pegaram a turma nova. Todos os barris de Heineken. Na festa de início daquelas fraternidades. Que eles tem. Tiraram todos. Só colocaram a cerveja. Zero álcool. Todo mundo bêbado na noite. Bêbado. Fazendo coisas horrorosas. Muitos com amnésia alcoólica. E não teve uma bota de álcool na festa. Coisa. Coisa, né? Efeito nocebo. Esse caso do Vince. Doutor Dormeo. Disse Vince. É um cara do Alabama. Que ele estava andando de noite. Na época. As ruas eram mais desertas. Tinha cilindérios. Próximo do cilindério. Ele disse que ele encontrou um vidente. Que tinha cara de feiticeiro. E disse pra ele que os dias dele estavam contados. Isso vida real. Ele foi pra casa. Ficou cantando na cabeça. Ficou morrendo de medo de morrer. Algumas semanas depois. Ele estava já internado. Sem se alimentar. Só se alimentando por sonda. Arquítico. E todos os exames diziam que ele não tinha nada. Só que aí a família contou pro médico que tinha acontecido. E aconteceu isso. E desde então ele tá fazendo isso. O médico falou. Vamos fazer uma experiência. Pegou. Disse. Que ele foi atrás das indicações que a família deu à cilindério pequena. Que ele tinha encontrado esse feiticeiro. Que ele pressionou o feiticeiro. E o feiticeiro disse que naquele momento ele tinha posto um lagarto dentro dele. Pra comer todas as entranhas dele. Só que era um lagarto que ninguém ia conseguir ver nos exames. Aí ele falou. A gente vai abrir a sua barriga e vai achar o lagarto. Prepararam a sala de cirurgia. Ele fez uma decisão. Menininha. Levou o lagarto pra dentro da sala de cirurgia. Tirou. Puxou. E mostrou pra ele. Conseguimos achar o lagarto. Costurou. Entre as semanas ele tava em casa. A diferença do efeito placebo pro efeito nocebo. É que no nocebo você acredita que algo ruim está te acontecendo. No placebo você acredita na melhora. No efeito químico. No remédio e tal. No nocebo você acredita. Esse é um dos perigos dessa coisa. Dos videntes. Pode ser que exista. Pode ser que não exista. Mas as previsões ruins. Essas coisas. Então quando você acredita. Você pode trazer realmente aquilo que isso avisa. Eu tô até. A gente vai começar um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu vou deixar pra gente falar um pouco mais sobre isso a tarde. Tem que falar. Cê no nocebo. Nossas amigas indústrias farmacêuticas. Tinha um textinho pra poder ler pra vocês. Dá tempo mais um. Quanto tempo exatamente? Que horas são gente? Só pra poder. 11 horas agora não. 15 prazo. 15 prazo. 15 prazo. Então dá tempo. Deixa eu pegar uma colinha aqui no meu computador. Não é no meu. Não. Tá na pasta. Como é que eu acho a pasta? Por favor. Mas nem precisava abrir pra tudo. Eu consigo ver no celular? Não. Não, né? Bom. Madeleine. É outra apresentação? Não. É só um odio. É um odiozinho que tá ali dentro. Não. Esse é o celular. Ah, trabalhou. Indústria farmacêutica. Gente, eu vou lendo pra vocês. Ele é menos longo do que parece, tá? Quando a gente vai falar de novo. Foi uma reportagem que é super interessante, tá? Encontrou Antônio na recepção do Instituto de Psiquiatria dos Hospitalas Clínicas de São Paulo. Camila social branca, sapatos engraxados, gel no cabelo e a marinha preta ao lado. Simpático e comunicativo, ele explicou que seu trabalho é um recorde. Antônio é representante da indústria farmacêutica. Sua tarefa é levar aos médicos informações sobre o remédio. Mais do que isso, ele convence os médicos a receitarem as marcas que ele representa. Nessa missão, nem sempre dados científicos são suficientes. Lembram da história do límbico de Bruno Cortez? Se ele apresentasse dados científicos, o médico deveria analisar pelo racional e ver qual é o melhor remédio e recomendar, né? Além de amostras grátis, ele leva brindes, convites para almoços, ofertas de viagens, congressos, com tudo pago e bom papo também conta. E a decisão é tomada pelo nosso amigo. O mais importante é o relacionamento. O médico receita o meu produto porque gosta mais de mim do que do outro representante, quer dizer. Tanta proximidade pode parecer promíscua, mas não é crime. Segundo o código de ética médico, o problema começa quando? Para fazer com que o médico goste mais dele do que dos outros, o propagandista propõe vantagens mais palpáveis. Dinheiro. Se o médico ganha um cheque, ele se compromete a prescrever três vezes o valor em receitas de um medicamento. Médicos que não quiseram se identificar confirmaram a prática. Já recebi propostas de viagem em troca de prescrever remédios de um psiquiatra. As farmácias asseguram o trato. Há farmacêuticos e balconistas que são pagos para xerocar a receita ou anotar o nome do médico, diz Antônio. É o que eles chamam de caderninho. Está ao final de um ciclo de propaganda, acordos e trocas de interesse em trocas em que ganham médicos farmacêuticos e donos de laboratórios. Entre os profissionais de saúde, histórias como essa são tão conhecidas quanto difíceis de comprovar. Os representantes da indústria afirmam agir dentro da lei. Nós temos o direito legítimo de promover os nossos produtos, como qualquer outro setor da economia. A firma Gabriel Tanos, presidente da Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Ou seja, o cara é presidente da indústria farmacêutica do Instituto, e ele acha que isso é certo. Que tem entre seus associados 8 a 10 laboratórios que mais faturam no mundo. Como qualquer outro setor da economia, a indústria farmacêutica visa o lucro. Nada de errado com isso, e tem dado certo. Só a fabricação da aspirina aumentou 700 bilhões de dólares por ano. Só a aspirina. Seu princípio ativo é o ácido acetil salicílico, que é considerado um dos produtos mais bem-sucedidos da história do capitalismo. Para que isso seja possível, é preciso saber vender. Desculpa. Não, tranquilo. Só daí. A indústria farmacêutica é tudo, menos uma instituição filantrópica, diz Fernando Italiana. Autor do livro Marketing Farmacêutico. Fernando já foi gerente de Marketing de Laboratórios e hoje dá cursos de vendas e planejamento estratégico para funcionários de laboratórios e farmácias. Mais complicada ainda é a relação entre farmácias e laboratórios. No ano 2000, foi instaurada uma CPI dos medicamentos. Vocês lembram disso? Que foi até quando começou a surgir os genéricos. Que analisava, entre outras coisas, a prática da bonificação. Uma manobra acordada entre laboratório e farmácias que permite as lojas lucrar três vezes mais do que o permitido pelo Ministério da Fazenda. A expressão remédio bonificado também pode ser compreendida como comissão ou espécie em agrados que paga o balconista ou farmacêutico por unidade vendida. Sabe quando o farmacêutico lindica um remédio mais em conta de outro fabricante? Pois bem, talvez ele não esteja só interessado em te ajudar. E os dias da questão, já está acabando. Os produtos da indústria farmacêutica são especialmente difíceis e caros de ser fabricados. Até o remédio chegar à farmácia, são consumidos cerca de 15 anos com pesquisa. A gente vê que o investimento é alto. E investimento quase três vezes maior que a média da indústria, segundo estudo publicado na revista em 2005. É o que se chama de negócio de alto risco. De 10 mil compostos que entram para ser pesquisados, apenas um é comercializado. Ou seja, só esse tipo de pesquisa, entre aspas, justifica esse tipo de ação. Primeiro, é preciso considerar ainda a quebra da patente, que depois de 20 anos qualquer empresa pode usar a fórmula sem ter gasto um centavo de pesquisa. Como se não bastassem, em 1999 chegaram os genéricos, concorrentes desleados sob o ponto de vista dos laboratórios que investem em pesquisa. Além dos seus gastos serem outros menores, eles não são submetidos aos mesmos controles de qualidade. Gente, quando os médicos dizem para não comprar o genérico de algum medicamento, talvez seja por causa disso. No caso dos genéricos, o teste é feito em um único lote. Recebeu autorização para vender nesse lote? Acabou. A gente não precisa pensar mais nada. Esse é o grande medo do processo. E primeiro, os médicos. Para ter a ideia, de 30 a 40% de tudo que se ganha com a venda de remédios é reinvestido em ações de marketing, destinadas à classe médica. Além de conquistar a simpatia dos doutores, os representantes identificam os formadores de opinião e os convivam para dar palestras aos seus colegas falando sobre eficácia de um novo produto. Aí eu vou até pular aqui um pouquinho, gente, só para resumir. Em 2007, um médico chamado Daniel Carlatti, ele avisou, no ano de 2001, ele ganharia 750 dólares por apresentação de um remédio psiquiátrico chamado Efexos XR. Depois, ele descobriu que ele já tinha aumentado em mais de 20% a renda anual dele. Só então que ele teve acesso aos dados de pesquisa que mostravam uma incidência comparativamente alta de hipertensão em pessoas tratadas com a droga. Foi quando ele parou para pensar. Quantos pacientes ele havia prejudicado por isso? Por sua causa. Enfim. Só aqui embaixo, esse último. É injusto, porém, colocar a culpa só nos laboratórios. O aumento no consumo de medicamentos é um problema sociológico. Hoje, as pessoas buscam soluções imediatas para tudo, tendo como objetivo a felicidade. E não é nada mais imediato do que o remédio. Então, assim... A gente vai voltar para esse papo que a gente vai falar de... Ótimo. Que aí, né? Hoje a gente já tem muito aquele questionamento de pais que estão na pele da vacina nas crianças, não da vacina, etc. A gente vai falar um pouquinho, no momento, conspiracionista aí de dia. Beleza. Vamos lá. Mas, enfim... Ah... Vamos lá. Já começamos a conclusão, gente. Liberdade de pensar. Nada aprisiona você a não ser os seus pensamentos. Nada limita você a não ser os seus medos. E nada controla você a não ser as suas crenças. E o desconhecido existe não para acreditarmos neles, nem para nos motivar a estudarmos e conhecê-los. Se existe, é porque é natural. E é isso. A gente continua na parte da tarde. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para o próximo bate-papo. alto no cenário. Aplausos. Obrigada. Aplausos. Aplausos. O que já tem!